Eu não vou mais olhar atrás O que passou não volta mais Eu não temerei o que virá Minha esperança está em Deus Cada lágrima que chorei Cada sonho que perdi Coloco aos teus pés Levanta-me, Senhor Eu confio em Ti Nada poderá me abastar de Ti Tu és a minha fonte O meu sustento Meu amigo fiel Eu confio em Ti Nada poderá me abastar de Ti Em todo tempo eu sei que estás comigo Meu amigo fiel Eu não vou mais olhar atrás O que passou não volta mais Não temerei o que virá Minha esperança está em Deus Cada lágrima que chorei Cada sonho que perdi Coloco aos teus pés Levanta-me, Senhor Eu confio em Ti Eu confio em Ti Não temerei o que virá Me abastar de Ti Me abastar de Ti Tu és a minha fonte O meu sustento Meu amigo fiel Eu confio em Ti Nada poderá me abastar de Ti Em todo tempo eu sei que estás comigo Meu amigo fiel Cada lágrima que chorei Cada lágrima que chorei Cada sonho que perdi Coloco aos teus pés Coloco aos teus pés Levanta-me, Senhor Levanta-me, Senhor Eu confio em Ti Nada poderá me afastar de Ti Tu és a minha fonte Tu és a minha fonte O meu sustento Meu amigo fiel Eu confio em Ti Nada poderá me afastar de Ti Em todo tempo eu sei que estás comigo Meu amigo fiel Eu confio em Ti Eu confio em Ti Eu confio em Ti Eu confio em Ti Obrigado.